E fala aí meus, mano, tranquilo, Galimano aqui, trazendo pra vocês, manos, mais um videozão marotão de Forza Horizon 4, galerinha, isso mesmo, tunando e acelerando e hoje de Ford Ranger Raptor, tá ligado? Esse carro é muito top, mais um dos carros novos aqui, ainda não tunei, e hoje nós vamos tunar ele, tá ligado? É isso daí, você que é um inscrito marotão, já explode logo o seu likeão, vamos bater mil likes, nossa, passou um cara ali atrás quebrando tudo agora Mano, vamos bater mil likes nesse vídeo pra fortalecer, beleza? E mano, lembrando que eu estou gravando esse vídeo pela StreamCraft, todos os dias começamos as lives lá das 2 da tarde e vamos até a meia-noite, é o primeiro link da descrição Esse vídeo é gravado ao vivo pela StreamCraft, tá bom? Então não deixe de baixar o aplicativo e ir lá conferir, galera, você vai estar me ajudando demais se você fizer isso, você vai estar ajudando muito o tio Gali, tá? E eu queria aproveitar pra estar mandando um salve pro pessoal aqui que tá me assistindo pela StreamCraft, que tá aqui comentando no chat Então um salve para o Lenivalo Félix, para o Aline Moreno, Cauã Santana, Paulo Roberto, Danilo de Souza, João Vitor, Gatinho Doido, Lipinho Games, João Elite, Gabriel DGGA e para o Sila Chagas aí, beleza? Tamo junto, é nóis, bora tunar mais um carro, você que quer ganhar um salve, você que quer participar das gravações aí, mano, você está perdendo seu tempo StreamCraft das duas da meia-noite, todos os dias, beleza? É nóis Tô tomando um golinho aqui, galerinha Uma sede lascada, braba Bora que bora Vamos que vamos naquele pique, hein, galerinha Bom, galera, eu acho que esse carro aqui é original Ele não vai ser um carro tão veloz assim, original, galera Olha o roncão dele, véi Ó Eu acho que não pega duzentos, original Não, pega duzentos, tem sete marchas, pega Pega duzentos, galera, pega sim Pega sim, mano E aí, Gustavo Oliveira Um salve pra você, meu querido Desculpa aí, mano Às vezes eu não vejo, tá ligado? E aí, Ju Vaqueiro, veio do YouTube, seja bem-vinda Ó, pegou duzentos, hein Pegou duzentos, hein Lembrando que todo mundo que deixa o palpite nos comentários ganha coração, hein Vamos esperar cortar, pegou duzentos e onze Vamos ver ela por dentro Aí, ela por dentro, mano, é muito louca, mano Bonitona Achei legal Achei legal, duzentos e doze foi a velô máxima dela Parece que a gente tá andando parado É mais um daqueles carros, né? Que é pra levantar aqui, ó Botar o bracinho e só pilotar, tá ligado? Entendeu? Agora, tu nada no máximo Isso aqui vai ser outra história, né, parceiro? Isso aqui com motor V12, parceiro Se tiver Vai ser outra história, né? Isso daqui vai ser pesado, fi Isso daqui com motor Ô, mas já tamo com trezentos e cinquenta e cinco mil likes aqui na StreamCraft Caracas Tamo pesado no like, hein, galerinha? Tamo pesado, hein? Tá bacana Tá maneiro, hein? Tá maneiro demais Muito obrigado Todo mundo tá deixando o seu like marotão aí Obrigado, pessoal Vocês Vocês que fazem esse canal ser maravilhoso como ele é Muito obrigado Pessoal que tá Fortalecendo todos os dias aqui na StreamCraft Vocês são incríveis Beleza? Muito obrigado a todos Tamo aqui cento e oitenta e um por hora Cento e oitenta e dois Cento e oitenta e três Cento e oitenta e cinco Cento e oit Vamos lá Vamos acelerar quente Cento e vinte e nove Cento e trinta Vamos lá Cento e trinta e oito Mais do que isso ela não vai pegar não, galerinha Mike duzentos e doze Ela não pega Já vamos direto lá no lugar que tuna Vamos lá de tunar a bichona Deixar ela braba, tá ligado? Quero deixar esse carro brabo Ah, lembrando, tá? Pessoal que tá na live aqui Depois que a gente terminar esse vídeo aqui Nós vamos começar a jogar o Red Dead Redemption 2 Eu tô quase zerando ele, galera Eu acho que na live de hoje a gente zera ele Eu já tô no capítulo seis Na live de hoje a gente zera ele, pessoal Quem vai ficar na live aí do Red Dead Redemption 2 Comenta eu aí Beleza? Bora Bora entrar e bora tunar A cor eu vou deixar essa mesmo Não vou nem mexer na cor Porque essa cor é linda, tá ligado, galera? Vamos ver a latunada Como que vai ser agora, né, pessoal? Vamos lá Oficina Vamos lá Aprimoramentos Aprimoramentos de tunagem É isso? Aprimoramentos de tunagem? É isso? Vamos lá Prometo personalizado Já vamos vir aqui Já vamos Nossa, tem Tem Racing 7.8 7.2 Ah, vai andar aqui esse motor, hein Esse motor ela vai andar muito Vou deixar ela 4x4 mesmo Tem algumas Tem algumas coisas pra colocar Nossa, aqui deixa ela ridícula, hein Meu Deus do céu Não, 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 não Não, 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 não Nina, nina, não Vou deixar ela lisa mesmo Esse bagulho é muito feio Me recusa a colocar isso no meu carro Deus que me livre Vamos colocar uns pneus bem largão Nela Que o bicho é bruto, né Vamos aumentar o tamanho do aro aqui Deixar bem Bem tops E vamos botar uma roda da hora nela aqui Uma roda daquelas que faz inveja Onde você passa, tá ligado? Tinha umas rodas aqui antes Que eu colocava Que ficava aqui Mas eu não lembro Ah, tá aqui, ó Bonita essa roda aqui, hein E também Vou colocar essa daqui, ó Essa aqui, ó Ah não, peraí Eu não gostei Não tem muita roda da hora Pra botar nela, hein Que combine com ela Ó, essa daqui é top, hein Essa daqui combinou, hein Ficou da hora Gostei dessa roda aqui Vai ser essa mesmo, tio Vamos aqui, beleza Tudo, tudo feito Já, aqui nas rodas O trabalho já tá feito Vamos mexer na transmissão Colocar a transmissão mais top Que existe na faça da terra Tá ligado? Bora lá Beleza Aí, Gustavo Francisco Agora você é um galifã, mano Entrou pro fã clube da Stringcraft Parabéns, mano É nóis Amortecedor de rali Beleza Beleza E vamos botar aqui Diminuição de peso Vai lá ficar bem levinha E acelerar quente Vamos botar tudo do melhor aqui Eu acho que ela vai ficar esse 2 Essa caminhonete aqui, viu Ou não, né Fica com o S2 Ótimo Vai andar, hein Vai andar demais, né Não tem nem o que falar, né, galera Vai andar demais, né E aí, Gustavo Bento Veio pelo YouTube Um salve pra você, queridão Muito obrigado, mano Muito obrigado por colar na Stringcraft Aí, fortalecer o bonde Nossa, galera Ela tem Quantas marchas tem essa bagada? 10 marchas, velho 10 marchas, velho Paqueta do is de marcha, velho Não, ó Tem 10 marchas, velho Não tem necessidade Tudo isso de marcha Meu Jesus amado, galera Bora lá, né Bora ver quanto que ela vai pegar Agora tu nada, né, galera Poxa, 10 marchas, galera Eu acho que ela vai pegar Uns 380, eu acho Não, 375 Vai ver o meu palpite 375 Vamos lá Mas ela tá bem melhor, já Caminhão isso aqui, pô Motor de caminhão Transmissão de caminhão, parceiro Transmissão de Scania Tá ligado? 10 marchas, mano Pra que isso? 10 marchas, tá ligado? Meu Deus do céu, mano Ó Quem souber aí no YouTube Deixa nos comentários aí Por que que essas caminhonetes Novas que tá vindo Elas, tipo assim, não são tão fortes E tem muita marcha, tá ligado? Que eu não entendo Porque, tipo assim, o máximo que eu usei Foi até a sétima Pra desenvolver a velocidade máxima dela Deixa nos comentários aí O porquê disso Que eu não sei Tá ligado? Eu não entendo Isso daí Nossa, a bicha E a bicha sai de lado, tá? Sai de lado pra caramba, velho Sai muito de lado, velho Ó, já tá 340, hein 350 Tá em nona marcha aqui já, velho Nona Olha Ó Ainda bem que tinha esse bagulho Isso dela não ia frear, não Ainda bem que eu bati Eu acho que chega uns 400, velho Eu acho que 400 ela pega, galera O que que vocês acham aí? Eu acho que 400 ela dá De boa De boa mesmo Ó, nona marcha Jesus Ai, ai da licença Obrigado Bom Vamos ver voltando agora Quanto que ela vai pegar, né Eu acho que agora voltando A bichona vai andar, hein, galera Voltando vai andar muito, eu acho Agora ela vai pegar 400 Agora ela pega Não tem como ela não pegar, galera Agora ela vai pegar, mano Tá ligado? Vamos que vamos Bora Eu acho que 400 ela Mas a minha preocupação É o outro túnel O próximo túnel Ele que é o túnel ruim de fazer curva Ah, não Já acabou Eu tava no segundo Aí eu viajando 377, 379, 380 380 380 ela pegou Meu palpite foi 375 Quem falou 380 aí acertou Tá ligado? Aqui na live pelo menos ninguém acertou Entendeu? Agora vamos ver no vídeo do YouTube aí se alguém acerta Beleza, pessoal? Galera, esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado de mais desse vídeo aí De tunando e acelerando Hoje aí com a Ford Raptor Muito top Ford Ranger Raptor Muito legal Mano, lembrando que estamos ao vivo na Steam Craft Todos os dias das 2h da meia-noite Então não deixe de baixar o aplicativo É o primeiro link da descrição Vai lá, baixa o aplicativo Vai lá no canal do Galimano Tá ligado? E acompanha as gravações Todos os dias a gente faz live Das 2h da meia-noite Primeiro a gente grava Depois a gente joga outras coisas Tá? É muito divertido É muito legal Eu convido você aí lá Eu tenho certeza que você vai gostar Beleza? Tamo junto É nóis Fiquem com Deus E até a próxima live Próxima live não, né? Porque a live vai continuar É o vídeo que tá acabando Até o próximo vídeo, galerinha Tamo junto É nóis Valeu!